Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4, começando uma nova campanha aqui no canal, dessa vez estou trazendo o Kaiser Hike para vocês, sim, vocês viveram o suficiente para ver o Aka jogando mod Kaiser Hike aqui no canal e ainda mais trazendo uma série disso, né? Então galera, se vocês querem que essa série continue, por favor, deixe aquele like, deixe aqui nos comentários pedindo por mais episódios, porque no final do dia tudo depende do respaldo de vocês, né? Essa é a grande verdade, essa série vai continuar, não quem decide é vocês. Bom galera, vamos lá, vamos no modo single player, vamos com um novo jogo, vamos selecionar um país. A primeira coisa que eu quero contar aqui para vocês é o seguinte, o modo Kaiser Hike, ele considera que a Alemanha ganhou a Primeira Guerra, tá? Então, ele meio que imagina como que era o mundo, como que seria o mundo nessa possibilidade e como que ele estaria dividido, enfim, né? As coisas vão acontecendo, levando isso em consideração, né? E galera, nós vamos jogar aqui com o Brasil, simplesmente porque sim, isso aqui é o meu segundo contato com o mod, eu não manjo... Ah, você quer que desabilita? Tá bom, eu desabilita. Eu não manjo muito de Kaiser Hike, mas a gente vai aprender a jogar agora, tá bom? Let's go! Bom, tá aí a nossa introdução, né galera? Kaiser Hike, what if Germany had won World War I, né? Então tá tudo aqui, galera, os designs e tudo mais, let's go, vamos continuar. E vamos lendo cada evento aqui, né? Vamos lá. Beleza galera, alguns avisos aqui dos desenvolvedores, nada demais, uma coisa que me chamou a atenção é só que o mod foi desenhado, né? Justamente assumindo que o jogador vai tentar anexar o máximo de estados possíveis em todo o total de paz, não sei exatamente porque ele faz isso, porque eu posso simplesmente jogar em paz, não? Eu entro em guerra, não anexo ninguém, é isso, é só pra zoar. Enfim, então ele fala, então garanta que você vai fazer isso. Bom, tá bom. I am sure, I will. Beleza, é isso. Let's go galera. Vamos pegar todos os nossos soldados aqui, provavelmente nós não temos muitos. De fato nós não temos muitos. Vamos pegar eles aqui, trazer pra cá, trazer pra cá, ok? Deixa eu olhar essas divisões aqui de pertinho. Isso aqui é um templete só de infantaria, tá tranquile. Ah, isso aqui é um templete só de infantaria, tá tranquilo. Ah, isso aqui é um efeito só de cavalaria. Qual que é a diferença? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem uma unidade a mais do que aqui, né? Tá bom, ok, gotcha. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Let's go. Vamos fechar aqui, fechou, fechou. Vamos ver se a gente tem algum general aqui. Temos vários. Vamos olhar o melhor cara de ataque aqui, o melhor general de ataque. Olimpio Mourão, filho! Só vem o Olimpio. Organize a War Hero. Arm Resignment... Isso aqui é horrível, tá? Isso aqui é horrível. Isso aqui é muito ruim. Esse cara aqui é excelente, mas isso aqui arrebenta ele. Ambushir é bom. Comando é bom. Inventory Leader é ótimo. Inventory Officer é excelente. Inheckless. Tá bom. Ok, é esse cara. Nós vamos ser, assim, maravilhosos no ataque. Ah, Marechais, vamos ver. Offensive Doctrine. Já gostei desse cara. Isso aqui não é bom. Ah... Também não é bom. Isso aqui é ok. Scarvenger. Isso aqui é Defensive Doctrine, né? Que não é um excelente. Expert Delegator, eu gosto. Também gosto. Ah, mas o cara tem que ser o War Hero. Tá bom, então o melhorzinho é você e é isso, né? Tem um Marechal Defensivo e um General Ofensivo. É isso. Um General não é nem ofensivo, né? É Reckless. Beleza, galera. Vamos simplesmente fazer essa linha aqui. Deixa esses caras virem pra cá. Vamos apertar Shift e K, porque a gente precisa treinar esses caras. Ah... Outra coisa que nós vamos fazer é treinar alguma divisão. Deixa eu ver como a gente tá de equipamento. De mal a pior, certo? De mal a pior. Ah... Eu gostaria... Isso, 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 isso. Gostei. Talvez eu não dê tanta prioridade pra aviões assim, tá, galera? Porque querendo ou não, a gente precisa disso aqui. Artilharia. Artilharia é muito bom. Precisamos de trens. Trens. Deixa os trens aí. Vamos deixar aquilo ali também. Legal. Ah... Cara, eu realmente... A gente não vai fazer isso aqui, não. Não vai, não. Deixa assim, tá ótimo. Tá bom? E é isso aí. Eventualmente a gente pode fazer aviões, mas não agora. Seu bem-vindo, Kauá. Ah... Beleza, então aqueles caras ali já são pra treinar. Deixa... Deixa eu ver. Essa divisão aqui, ela tem 18 de unidia. Essa aqui tem 10. Gosta de 10. Essa aqui tem quanto? 12. Ah... 12 tá mais próximo do que a gente quer. Então, treinar algumas dessas divisões aqui. Precisa aumentar a quantidade de exército que a gente tá criando, né? Deixa esses caras tudo pra cá. E... Reinforcement, etc, etc. Deixa pra lá. Perfeito, ok? Além disso, deixa eu ver quantas fábricas nós temos. 8,16. Como é que tá nosso sistema aqui? Civilian, Economy, Export, Focus e Voluntários. É... Tá uma porcaria, né? Bom, o que a gente vai fazer? Usar aquela velha estratégia, galera, de edifica mais que tá pouco. É a estratégia do edifica mais que tá pouco. Edifica mais que tá pouco. Simplesmente edifica mais que tá pouco. Vamos ver. É o melhor lugar aqui pra edificar por enquanto. Depois a gente edifica aqui. Daí a gente edifica aqui. Daí a gente edifica onde? A gente edifica aqui. E daí... E daí a gente edifica onde? A gente edifica... A gente edifica mais aqui. E... E por enquanto tá ok, né? Vai edificar nessas coisas aí. A gente não tem nem coisas pra isso tudo. Beleza. Tecnologia. Mais tecnologia. Mais pesquisa. Mais produção. Mais construção. É isso. É isso que a gente quer no início. E agora tem toda uma árvore de foco aqui pra gente brincar. A gente já vai abrir ela e dar uma olhada. Antes deixa eu garantir aqui que nós vamos fazer um pouquinho de comboios e muitos submarinos. Submarinos, submarinos. Cadê? Ah, tá zoando que o Brasil não tem submarinos. Como assim não tem submarinos? Ok. Por um segundo eu achei que eu ia ter que brigar com o pessoal do Kaiser Heik. Porque, né? Isso não se faz. Porque você sai aqui no Rio de Janeiro. Thank you. Vou te sair lá. Ok. E agora, galera? Tem um monte de decisão aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Até onde eu me lembre. Political Power nesse jogo é, assim, insanamente precioso. Tem um monte de partida aqui que a gente pode ir pra um lado ou pro outro. Tem um monte de partida comunista. Um monte de partida fascista e tudo mais. Já já a gente entra nesses detalhes aqui. Deixa eu dar uma olhada na árvore de foco pra gente decidir o que a gente vai fazer. Vamos lá, galera. Eu já me decidi aqui. Dei uma olhada na árvore. Não é tão complicado. Ela tá até bem dividida, tá? Nós vamos começar aqui com Military Equipment. Military Equipment. Tá vendo? Nós vamos descer aqui até aqui pra pegar esse slot de pesquisa. Depois nós vamos tentar descer até aqui. Pra pegar esse slot de pesquisa. Certo? Isso aqui, de certa forma, eu estou melhorando o meu exército e é isso, né? Enquanto isso, provavelmente coisas vão acontecendo, eventos vão acontecendo e a gente vai acabar indo pra um lado, pendendo pra um lado ou pro outro aqui na nossa campanha. Tem Political Power, Trade, Industrial Construction, Civil Manufacturing. Esses caras são bons. Eventualmente nós vamos ter que trocar isso aqui, mas tem que tomar muito cuidado pra não perder Political Power, né? Esses caras dão Political Power pra gente e esse Political Power é, assim, insanamente necessário. Tem alguns aqui que consomem e outros que dão. Então, prestar muita atenção nisso, galera. Tipo, muita atenção. Certo? Ok. Vamos lá. Eu já peguei aqui, então. Então, vamos pegar aqui. Implementar Equipment. Perfeito, ok. Deixa o jogo rodar. Nossa. Opa. Estados Unidos do Brasil. Ok, galera. A história que aconteceu aqui foi mais ou menos o seguinte. O Brasil, ele não teve tantos problemas por causa da guerra, né? Não teve tantos problemas por causa disso. Só que depois que o maior parceiro comercial dele, né? Por causa da Revolução Britânica aqui e tudo mais, já que eles perderam a guerra e tudo mais, né? Ele ficou meio enfraquecido. Teve uma guerra entre São Paulo e Minas, basicamente. Mas São Paulo tinha muita vantagem aqui. Tinha muitos aliados junto com ele. Acabou vencendo essa guerra civil aqui. E, enfim, subiu alguns presidentes no poder. E o problema é que agora uma nova eleição, a eleição de 36, está se aproximando. E tem muitas brigas na rua acontecendo. De todos os lados. E, além disso, né? Para apimentar as coisas, os políticos estão mais agressivos em suas campanhas. Mais agressivos em suas palavras. Justamente para conseguirem ser eleitos. Não é à toa que a gente tem esse monte de partido aqui nessa época, tá bom? Basicamente, né? Muito por cima falando da historinha. É isso. Ok. Order e progresso tem um preço. Gostei. Gostei. Os caras fazem muito bem isso aqui. O padre Cícero morre. Oh, não! Eu vou perder a estabilidade? Não! Espera aí! Nessa manhã, o padre Cícero Romão Batista morreu em paz durante o seu sono, na idade de 92 anos. Um líder local reverenciado como um santo pelos piscantes, né? Pelo povo comum, do norte, norte-estern daqui, certo? Nordeste, da região norte e da região nordeste aqui, dos estados, dessas coisas aqui. Foi vindo como grande eminência. Enfim, o principal é, galera, nós vamos perder estabilidade. O que aconteceu? O Ceará acentuando, não, agindo como um mediador neutro do partido nas disputas entre os coronéis e os oligarcos, donos de terra, né? Do norte-estern... Cara, muito interessante. Os caras reconstruam uma história muito legal, né? Faz sentido os negócios. Oh, não! Assassinaram o presidente Kereski! Ok, galera, eu não tinha mostrado isso aqui, mas a Rússia é uma república, tá bom? E o que acontece é que esse tal de Kereski estava no poder, só que ele nunca conseguiu, de fato, convencer o povo russo aqui. Basicamente é isso que aqui está falando. E ele foi assassinado, acabou de ser assassinado por um assaltante, só que o objetivo desse cara é desconhecido, apesar de ele ter sido pego pela polícia. O objetivo do assaltante, o objetivo real. E o que acontece é que agora tem pessoas se movendo, né? Inclusive pessoas que são militares, como o Rangel e o Kornlov aqui, um da Ásia esquerda e o outro da Ásia direita, que inclusive pretendem dissolver a democracia que se instalou aqui na Rússia. Basicamente é isso que está acontecendo. Ah, o Pé Barrick, é isso. O mundo está tomando forma aqui com os eventos. Meu Deus, mais um! E galera, o que aconteceu aqui com a morte lá do presidente da Rússia? O Kornlov, ele já atacou, né? Invadiu as ruas de Moscou ali, tomou as ruas, lutou um monte lá. Com o pessoal da esquerda, com os esquerdistas, e também lutou com o pessoal da União de Comércio de lá. E basicamente ele ganhou essa batalha nas ruas de Moscou e se autoproclamou aqui, né? E juramentou como o supremo comandante, chefe e presidente da Rússia, né? Então a Rússia basicamente está virando... Partenal autocrata. Live Kornlov. Cara, que insano, é muito da hora isso. Pera aí, isso aqui a gente vai ter que ler para descobrir o que a gente vai fazer, né? E galera, o que está acontecendo aqui é que, de acordo com as coisas, as notícias que saíram da Argentina nas últimas semanas, houve meio que um golpe de Estado lá, tá bom? Então, enfim, esse Manuel Karnes aqui, ele tomou controle da Argentina, citando a incompetência das autoridades para lidar propriamente com a situação que estava acontecendo de revolta sindicalista e tudo mais, principalmente nas regiões mais distantes de Buenos Aires, tá bom? Mas o problema é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá. A gente não pode confiar exatamente nessas notícias, já que eles sempre meio que enganam, meio que mitificam aqui o que está acontecendo. Então, aqui, basicamente, é para a gente tomar uma decisão. A gente precisa saber de alguma coisa oficial da Argentina. A gente vai denunciar isso aqui e a opinião da Argentina vai diminuir muito, né? A gente vai dar suporte, falar, não, a gente não precisa estar certa. Esse cara aqui realmente teria que ganhar a confiança aqui e tudo mais. Esses caras aqui são da Left Party, é isso? National Populist. É, ele é da parte esquerda, né? São esquerdistas, eu acho. Eu acho, não tenho certeza, galera. Eu tenho insano problemas em entender direita e esquerda aqui no Kaiser Hike. Ou a gente simplesmente vai falar... I don't know, não vou assumir nada. Ok, galera. Aparentemente, estão pedindo para a gente dar suporte aqui para a Argentina. Afinal de contas, assim, a gente é o Brasil, a gente tem que ajudar a galera. Vamos dar suporte lá, deixa a Argentina acontecer e é isso, né? E eu estava prestando atenção aqui, galera. Olha a quantidade de debuff que a gente começa. Tipo, é insano, insano, insano. Deixa eu só fazer uma... Deixa eu só arrumar uma bagunça aqui que eu fiz. Na história do Brasil, pelo que me contaram aqui na live, São Paulo era quem governava. Daí teve a guerra, né? Teve a batalha. São Paulo, Minas, né? Só que no final do dia, o Sul aqui acabou ganhando. Porque o Sul estava bem forte e ele tinha uma marinha e tudo mais, mais organizado. Então, o Sul acabou ganhando e conseguindo colocar esse cara... Não, não era esse cara. Cadê o cara que deveria estar aqui no governo? Deixa eu esquecer o nome dele. Mas, enfim, aquele Borges whatever lá que entrou no governo, tá, galera? A gente vai olhar aí o que é esse totalista aí. Deixa eu dar deprói nesses caras aqui. Dar deprói aqui. Vocês podem entrar direto aqui. Let's go, ok? O totalista Charter. Ok, galera? Assim, é muito estranho esse evento aqui. Porque o Mussolini, o Valois, o Herzog e outras pessoas interessadas se reuniram lá em Birmingham pra discutir os rumos do socialismo. Do que que estava acontecendo. Por que que o socialismo estava sofrendo. Por que que estava tão difícil, certo? E eles estabeleceram alguns princípios básicos do socialismo. E eles decidiram que o socialismo não precisa passar por nenhum estágio inicial. Você não precisa de democracia. Você não precisa de nada. Você simplesmente pode ir pro... Pro que eles chamaram aqui de socialismo totalitário. Basicamente isso. Definir o princípio ali. Esse tal de Mosley aqui, ele já aderiu ao movimento. Estabeleceu mais algumas coisas ali. Entregou o nome pra ele. E começou a usar isso. Basicamente é, galera. Revolta socialista aqui. Tá bom? É isso. Revolta socialista acontecendo. O Edward VIII foi coroado como rei da Alemanha. Da Alemanha. Da Inglaterra. Tá bom? Ele não mostra nem tudo bem. Eu não vou ler essa não. Ele simplesmente ficou coroado. Aceitem aí, galera. O cara foi coroado. O cara é rei, né? Quem sou eu pra discutir? Inclusive, por que que você não tem? Cadê os seus debuffs? Por que eu tenho debuffs e você não tem? Afeganistão declarou guerra? What? Afeganistão e o reino da Índia aqui. Domínio da Índia, na verdade. Estão se pegando. Inclusive, você é liberalista. O Afeganistão, ele é o quê? RG. Partenal Autocratas. Eu não sei o que é esquerda e direita aqui. De verdade, galera. Eu não sei se esses caras são extremamente direita ou são extremamente esquerda ou onde eles estão. Sinceramente não sei. A próxima guerra, né? A guerra Anglo-Africânica aqui. Africânica. Afegan? Anglo-Afegan. Ah! Deus do céu! Anglo-Afegan. Pronto. Isso aí. Black Mountain Eleitoral. Tá, isso aqui a gente vai ter que ler, né? Vamos ver, galera. O que tá acontecendo aqui, né? O engarrafamento eleitoral na França. Ou seja, o negócio lá tá turbulento. E basicamente o que tá contando aqui é que a França é formada por várias comunidades dentro dela que tomam a decisão, tomam a decisão de qual caminho, né? O caminho executivo da França. E o que tá acontecendo é conforme o desejo de vingança contra a Alemanha vai chegando, né? E também a grande revolução mundial vai chegando, eles têm uma decisão importante a tomar. Qual que é essa decisão? É de fato escolher qual comunidade de fato vai ser fundada, o que eles vão tomar, qual caminho que eles vão tomar, o que eles vão fazer aqui dentro da França. Basicamente isso. E outra coisa que eles reportam aqui é que cada uma dessas comunidades acabam tendo uma opinião própria, acaba tendo uma ideia própria do que a França deveria ser. Então isso aqui é uma parte importantíssima, né? Agora vamos ver o que é o Black Mound Day. Ok, galera. Esse evento aqui do Black Mound Day é um evento que aconteceu lá em Berlim, que basicamente o mercado, né? A bolsa de Berlim, ela afundou infinita e o principal combustível foi a instabilidade do pânico do mercado. É o que ele tá falando aqui que tá acontecendo. Basicamente é que levou muito tempo até que as TVs, os negócios ali, parassem de mostrar, não é TV na época, mas enfim, parassem de mostrar os resultados que ficaram conhecidos como Black Mound Day aqui, né? Por isso que se chama de Black Mound Day. Teleprinters deve ser o que mostrava lá os resultados da bolsa. E o que tá mostrando aqui é que esse choque não precedente da catástrofe econômica que aconteceu aqui na Alemanha, com certeza vai ser sentido pelo mundo inteiro. Ou seja, a Era Dourada Alemã acabou. Entendeu? Acabou. Acabou hoje. Agora. Assim que a gente clicar aqui. Mein Gott. Não sei o que significa, mas é isso. Let's go. Vamos lá. Para de me dar esses eventos aí. Oh, não! Ei, galera, aqui simplesmente um comunicado vindo da China, que infelizmente o cara que governava lá, ele morreu tentando assaltar o lugar sagrado, o Taishan, mais cedo nessa semana, e que basicamente esse cara aqui se tornou o líder da China agora, tá? Essa China aqui, né? Esse pedacinho de China aqui. Esse pedacinho de China. É isso. Basicamente isso. Let's go. Explodiu como sempre. Oh, não! Oh, não! Ok, galera, esse primeiro evento aqui tá dizendo que a Polônia acabou de se declarar uma república, basicamente o que aconteceu lá, que ela quase entrou em colapso total econômico, então um grande grupo dos oficiais ali, né, dos oficiais de alta patente da Polônia, eles se juntaram ali estabelecendo que eles vão ser república, e eles tiveram apoio das pessoas, e que basicamente se tornou uma república sem derrambamento de sangue, né? E aqui até fala que parece que o futuro, o novo futuro da Polônia, ele vai começar a brilhar. E é isso. Agora vamos ver esse do Império Austríaco aqui. Gostei, gostei. The Austrian Empire. Galera, esse evento aqui tá me dizendo que os austríacos aqui foram atingidos fortes por causa do problema lá do Império Alemão, certo? Do Black Monday. Então eles estão sofrendo economicamente também. Então eles decidiram tirar todas as tropas que eles tinham aqui da Península, da Itália, eles decidiram remover porque o Reich Kriegsminister do Império Austro-Húngaro, ele decidiu tirar isso aqui, já que ele não conseguia bancar esses caras lá, ele não tinha dinheiro pra fazer isso, basicamente, né? E o que acontece é que vários aqui na Itália agora estão bem preocupados porque existe um movimento da República Socialista da Itália começando a acontecer, e eles estão preocupados que isso pode deixar eles expostos a esse movimento, né? Eles sentiam que o Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco aqui, defendia eles desse movimento e agora com essa retirada eles temem esse movimento. E o detalhe é que o Reich Kriegsminister aqui, ele decidiu tirar esses caras justamente porque ele não achava que ele ia conseguir conter esse evento. Então provavelmente nós vamos ver uma Itália aqui socialista, né? Vamos ver. Ok, let's go. Vamos ver se a gente chega em março agora. Oh, não! Galera, aqui ele tá falando basicamente sobre esse King Government aqui. Por que que aconteceu? Os alemães, depois que eles foram atingidos fortemente aqui pela crise, eles não conseguem mais manter também uma pressão, né, de força aqui. Então, essa rebelião aqui aconteceu e por isso que esse Império de King aqui voltou. Basicamente isso. No final de uma era. Yay! Pelo menos nosso primeiro foco nacional foi pesquisado aqui, galera. Military Equipment. Vamos continuar descendo aqui até o nosso slot. Se a gente conseguir descer direto lá, tá ótimo. É isso que eu quero. A liga do quê? O quê? Onde é isso? É aqui? Onde é essa guerra? Vocês declararam guerra a esses caras aqui? Ok. Left Koumitang. Koumitang. Rebeliões infinitas aqui, já que a Alemanha não tá conseguindo manter mais o Império dela aqui, né? Tá rolando alguma coisa lá em Nanjing? Não me interessa, eu só vou clicar em ok, tá bom? Tá bom, ok. Elas declararam guerra aqui em alguma coisa também. Vocês declararam guerra nesses caras, ok? Let's go! Opa! Surgiu mais uma nação. Surgiu outra. Tá bonito isso aqui, hein? Isso não é bom. Black Monday. Oh, no! Oh, no! Inesperado isso foi, galera. Black Monday atingiu o Brasil. Não foi só uma marolinha. Vamos ver o que aconteceu aqui, galera. Galera, o que acontece aqui é que o Black Monday finalmente chegou ao Brasil e não há muito o que fazer, tá bom? Aparentemente essas coisas atingiram muito forte a nossa economia. A nossa moeda, ela simplesmente perdeu metade do valor da noite por dia. E nós estamos perdendo vários e vários investimentos, investidores que estão aqui no país, estão tirando o seu dinheiro fora. E basicamente agora não tem muito o que a gente fazer a não ser assistir essa situação. Nós não temos dinheiro nem para pagar pessoas vitais aqui do nosso governo, tá? Que compõe nosso governo aqui. O que ele está contando aqui. E daí ele se pergunta. Décadas de planejamento de prosperidade, todas jogadas no lixo. Toda desperdiçada. Isso não é bom. Base de estabilidade, menos 10%. Black Monday Wars, que dá menos 30% de construction speed. Cap de eficiência de produção de menos 20%. Product Efficiency Growth, menos 20%. E Factory Output, menos 40%. Ou seja, isso não é bom. Vamos clicar aqui. Galera, eu vou encerrar esse primeiro episódio, tá bom? No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha maravilhoso. Campanha de leitura de eventos. É isso. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.